Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube e às nossas plataformas de áudio. A TV Medicina e Saúde esteve no início de junho em Florianópolis para cobrir a primeira edição do Endofloripa e a sexta do curso de Endometriose Intestinal, que reuniu especialistas nacionais e internacionais. Você confere agora com exclusividade como foram os dois dias de debates, mesas redondas, conferências e cirurgias laparoscópicas e robóticas ao vivo. Eu estou ao lado do Dr. Guilherme Boucher, que é coloproptologista, um dos responsáveis pela realização deste grande evento científico, que está movimentando grandes nomes também na área da coloproptologia, da ginecologia, falando sobre endometriose intestinal. Então, aqui eu quero saber, Dr. Guilherme, que é também o expoente, atua entre Blumenau e Florianópolis nesta área. Como é que foi a preparação deste grande evento? Como é receber grandes nomes de todo o país, seus colegas, amigos, para falar de um tema tão importante, Dr. Como vai? Oi, Soraya. Então, muito obrigado pelo espaço para poder falar aqui. Receber os colegas aqui em Floripa para esse debate multidisciplinar é um desafio, mas é um desafio que se tornou mais fácil em virtude dos eventos prévios que aconteceram lá em Cascavel. O Dr. Sagay, há muito tempo, ele é um defensor dessa multidisciplinaridade, de trazer os ginecologistas e coloproptologistas para conversarem juntos. E os grandes nomes da endometriose do Brasil reconhecem o trabalho dele nesse longo período. Então, trazer esses nomes para cá se tornou fácil, porque todos querem participar do evento, todos querem participar da história que o Dr. Sagay e o Dr. Namir construíram já há muito tempo. Então, trazer o evento para a Floripa foi um desafio mais tranquilo, e eu acho que a gente tem tudo para ter um evento aqui com grandes discussões e com elevado nível científico. Qual que é a grande temática hoje desse encontro? Bom, ontem, ontem a gente já começou com um evento aqui multidisciplinar também, ontem foi um evento mais focado para as nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiras que participam do tratamento conjunto da endometriose, e hoje a gente vai ter o foco em realmente fazer essa interação entre as especialidades, proctologia, ginecologia, urologia. Os congressos de cada especialidade normalmente trazem informações muito isoladas. Então, para a gente poder ouvir ginecologistas falando, os ginecologistas poderem escutar a opinião dos coloproctologistas em um evento grande, em um evento com nível científico legal, isso só traz benefício para as pacientes que têm endometriose, que realmente elas têm que serem vistas como um todo, e não como partes intestino, útero, enfim. Doutor Kleber, imensa satisfação reencontrá-lo depois de um longo período, sem os encontros presenciais, os grandes mestres da coloproctologia, da ginecologia, para debater a endometriose intestinal. Qual é a sua grande expectativa para esse grande encontro depois de um longo período, doutor? A expectativa é máxima nesse novo encontro aqui, com muita saudade dos últimos encontros feitos em Cascavel, principalmente porque a pandemia acabou com a maior parte de todos os eventos presenciais, e eu acho que o evento presencial é muito importante pela própria estar junto com todo mundo aqui, dos colegas, dos especialistas, para poder debater. Online é bem mais difícil de fazer isso. É bom, mas presencial é melhor. Tá certo, doutor. Na sua área de atuação, como que o senhor poderia nos situar com relação ao avanço no diagnóstico e no tratamento dessa doença, que ainda é uma incógnita para muita gente, né? É, isso está tudo relacionado a uma grande importância, que o pessoal vai falar muito aqui, que é sobre a equipe multidisciplinar, né? Então, a gente tem que ter uma equipe que inclua o proctologista, o urologista, mas principalmente o ginecologista, que é o ponto principal do tratamento da doença. Então, tudo tem que começar e finalizar pelo ginecologista. E junto com isso também as equipes de apoio, com a equipe de imagem, equipe de fisioterapia, exatamente para a gente conseguir ter uma boa equipe bem organizada para tudo isso. Bom, o primeiro é reencontrar os amigos, né? Depois de quase três anos que a gente não se encontra presencialmente, presencialmente, a gente está vindo para o sul, no frio, para novamente discutir sobre a endometriose, sobre as novas técnicas que a gente está usando. O Sagaio, agradecer de novo ao Sagaio, porque a gente está participando desde o primeiro. Desde o primeiro, lá em Cascavel, a gente está vindo em todos e cada vez o evento está sendo maior e maior e maior. Então, a expectativa é a melhor possível, é a melhor possível. Essa vez a gente já vai operar, já estamos introduzindo a cirurgia robótica, hoje a gente vai operar lá em Blumenau, amanhã temos cirurgia também. Então, já é uma coisa nova que nos eventos anteriores a gente não teve. Dessa vez a gente já vai ter, além da laparoscopia, a cirurgia robótica. Então, está cada vez crescendo mais, né? A gente está em uma coisa muito maior, em um ambiente muito maior. E é isso, acho que vai ser muito legal depois de dois anos. Primeiro Endofloripa, sexto curso de endometriose intestinal aqui em Florianópolis. Eu estou ao lado de quem começou tudo isso, de quem deu origem ao curso de endometriose intestinal, que é um ícone hoje na história da medicina nacional. Nós temos grandes nomes hoje aqui, sem dúvida alguma, a maioria deles falou muito no nome do doutor Sagay. E eu quero saber do doutor Sagay, qual é a sensação, qual é o sentimento que o senhor tem agora, vendo tudo isso acontecer em outro estado, uma ideia que começou lá com o senhor, com o doutor Namir em Cascavel, que agora ganha corpo em todo o território nacional. Como é que é isso? Bom, Zora, é um momento ímpar, né? A alegria, a emoção, a felicidade é imensa de estar aqui, primeiramente, vencendo a Covid, porque o ano passado a gente fez a distância, encontrar o amigo. E esse sucesso estrondoso que está sendo esse curso aqui, só para imaginar, há 10 dias já não tinha a vaga esgotada, né? E com pessoas extremamente competentes, o Brasil todo aqui. Então a gente está muito feliz, nós estamos aqui discutindo um assunto extremamente importante para a saúde mundial e brasileira, principalmente para as moças, mulheres, jovens, a endometriose. E a endometriose intestinal, que ainda é uma doença, assim, muito aquém do diagnóstico, do tratamento. E a gente tem a felicidade de alertar isso à comunidade médica, aos especialistas, ser o pioneiro. E agora a gente está percebendo que as pessoas estão percebendo a importância disso e a procura, o interesse. E eu tenho certeza que isso está deslanchando e cada vez vai ser melhor e levar mais benefício à medicina, às mulheres e à saúde. Doutor Sagaio, eu quero perguntar, eu sei que o senhor é uma pessoa muito pé no chão, né? O equilíbrio, a serenidade aí nipônica, mas depois desse curso, o que o senhor pensa em fazer? Eu tenho ouvido aqui os médicos falarem, na abertura o senhor cutucou os profissionais aí da área da coloproctologia, principalmente, que é a sua área de atuação, né? Falando que todos precisam prestar atenção, aprender, se aprofundar para não cometer equívocos. Na luta contra a endometriose, no diagnóstico, principalmente na cirurgia. O que o senhor pretende fazer? Qual que é a sua pretensão? Tem que ter essa formação? O doutor Melani, que é diretor do IRCAD, da América Latina, né? Uma sumidade no assunto. Ele falou muito que o senhor tem propagado isso e ele apoia 100%. Tem que propagar, tem que formar especialistas. A gente está vendo que lá de Cascavel está saindo, assim, cursos de especialização nessa área. O senhor vai encabeçar isso? O senhor vai levar para outros estados? Vai disseminar isso pelo país? Olha, essa é a primeira experiência fora de Cascavel, né? Porque Cascavel tinha o problema da logística, custo, tempo, né? Então, tudo isso dificultava a presença do Brasil em Cascavel. E Florianópolis vem mostrar que esse passo que a gente deu adiante, levando para outro centro e parceirando com outros centros, né? Com os outros especialistas, facilitando a presença das pessoas, né? Assistindo cirurgias, debatendo. Isso, no final desse curso, a gente vai ver o resultado, que a gente já sabe que está sendo maravilhoso. Então, a nossa intenção é levar isso itinerante. Nós queremos levar para São Paulo, para Minas, Nordeste, Recife, Fortaleza, e fazer pelo menos dois cursos anual, para que as pessoas de cada região possam aprender, entender, e contribuir para a evolução do tratamento dessa doença tão importante que acomete, só para você ter noção, nós temos 600 mil mulheres com endometriose abandonadas. 6 milhões de mulheres com endometriose, que pode evoluir para endometriose intestinal, endometriose urinária, diafragma. Então, nós precisamos buscar soluções para isso, né? Temos que despertar a comunidade médica, temos que buscar tecnologia, conhecimento, ciência, para tratar isso aí. Então, esse é o meu esforço, o nosso esforço, para que essa comunidade, a gente se junte e acelere esse processo. Então, esse é um dos motivos da minha fala hoje, que a gente pode fazer isso. E a gente tem a obrigação de fazer, né? Porque é o nosso dever. E a gente tem a obrigação de fazer isso. E a gente tem a obrigação de fazer isso.